Os olhinhos aqui, como eu falei pra vocês, tem a opção de fazer com botão, mas eu acho perigoso, porque a criança pode engolir e se soltar, né? Podemos fazer bordado, e hoje aqui nós vamos dar a opção do feltro, tá? Nós cortamos um círculo, né? Vai no moldezinho de vocês, e eu vou colocar aqui, e vou prender com o caseadinho feito à mão. Que seria o mesmo caseado, caso vocês não tenham a máquina que faça o caseadinho, que vocês vão poder tá fazendo em volta dessas peças aqui. Então, eu centralizo, eu vou marcar aqui um... Então, eu coloco, eu uso o fio de ponto cruz, tô usando dois fios, tá? Só dois fios, tá? Que é o suficiente. Dou um nozinho na ponta, e venho aqui e faço da seguinte forma. Começo embaixo, dou primeiro um pontinho pra fixar. Deixo a linha pra cá, coloco um pontinho um pouquinho mais pra frente. E puxo, ó, e dou uma laçada, tá? Então, ó, a linha vai pra lá, coloco um pontinho na frente, saio bem na bordinha, ó, passo o fio aqui, o fio fica embaixo da minha agulha, e puxo. Então, isso você vai fazendo os dois olhinhos, e esse mesmo pontinho você pode tá fazendo ali onde eu fiz a máquina. Pode ser pequenininho, pode ser um pouquinho maior. Então, isso fixa o feltro aqui, não vai cair, não tem perigo da criança engolir, ó. Aí, terminei, jogo aqui pra trás, e dou um pontinho de arremate. Ó, faço só um nozinho. Então, aqui já tenho um olhinho pronto. Eu já vou fazer o outro, pra nós começarmos montar as outras peças, os bracinhos, orelhinha, né? E também ensinar a vocês como colocar o zíper na parte de trás.